Bom, a Cuiabá há 950 mototaxistas, 600 são clandestinos. Para regularizar este serviço, a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá, a antiga SMTU, vai aumentar a fiscalização e demarcar pontos de mototaxi na capital. Juan usa serviço de mototaxi em Cuiabá e sabe distinguir o profissional regularizado para o clandestino. É fácil, as motos que estão legalizadas estão adesivadas, os motoqueiros devidamente com coletes. E os outros não, a moto é irregular, não tem adesivo, a cor também não é adequada. E eles também não se identificam, muitas vezes nem tem a habilitação necessária para estar pilotando a moto. O mototaxista Ivo considera importante a legalização do serviço em Cuiabá. A importância de legalizar o mototaxi é para você trabalhar 100% certinho. Até mesmo você pega o passageiro que está irregular, mas você é mototaxista, você está legalizado, então se torna as coisas bem mais fáceis para você, bem mais rápido para ser resolvido. Mas ele lembra das dificuldades financeiras para estar documentado como mototaxista. As taxas são muito altas, então a gente trabalha dia a dia para sustentar a família e tem condições. Se a prefeitura, se a SMTU, tipo maneirar as taxas, os valores de pagamento, isso é bem mais fácil. Ele procura o sindicato da categoria, a gente tem uma linha de crédito da MT Fomento para que possa facilitar todo esse trabalho e essa facilidade para ele chegar até a SMTU e fazer toda a padronização. 60 de cada 100 mototaxistas de Cuiabá não estão legalizados. São 350 com documentação em dia e 600 clandestinos. Aquele mototaxista que já está legalizado, que nós temos o cadastro dele junto à secretaria, a princípio, em uns itens que estiverem regular, a orientação é para que ele seja notificado e que ele venha na secretaria para regularizar a situação. Aqueles mototaxistas que estão totalmente irregular, a orientação é de recolher esse mototaxista e tirar ele de circulação para que dê condições daquele mototaxista regular a trabalhar tranquilamente. Irregulares também são os pontos de mototax. Geralmente, eles são identificados em postes de iluminação pública. Em 2014, a prefeitura de Cuiabá criou 47 pontos de mototax na capital. Dez já foram identificados com pintura no asfalto e uma placa branca. O número da esquerda identifica o ponto. O da direita, a quantidade de mototaxistas. Primeiramente, a secretaria vai demarcar os pontos de mototax. Nós temos hoje já regulamentado 47 pontos de mototax. Esses 47 pontos vão ser demarcados com placas, com pintura horizontal. E após esse trabalho, a gente vai começar um trabalho de fiscalização dos clandestinos, que são muitos. Hoje está em torno de 600 mototaxistas clandestinos. O que colocamos em prática é realmente a oficialização desses 47 pontos em Cuiabá e também o curso de capacitação para todos os mototaxistas e motofretistas também de Cuiabá.